Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2020 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e, galera, o seguinte, hoje nós vamos estrear uma série nova aqui no canal. Será o modo carreira. Vocês devem estar se perguntando, estrear, Dan? Tá maluco? Você já estava fazendo o modo carreira com o Alfa Romeo e eu quero saber quando você vai retornar ele e não quando você vai criar um novo modo carreira. Então, meu amigo, senta aí que a gente precisa conversar. Aquele modo carreira não existe mais. Eu botei ele para decolar, mandei ele para o espaço e vamos iniciar um novo modo carreira. Por que, Dan, você fez uma coisa dessa? Bom, recentemente a Cold Masters lançou a atualização que corrigiu o desempenho da Ferrari, da Racing Point. Ela deu uma ajeitada na relação de forças baseada no desempenho das equipes nessa temporada. E a gente sabe que esse ano a Ferrari teve um carro muito abaixo. Aquele modo carreira que eu tinha criado antes, ele não contemplava essa mudança. Porque a própria Cold Masters disse que a mudança só pegaria para quem iniciasse ou um my team ou um modo carreira do zero. Porque justamente você está no meio de uma corrida, a Ferrari lá na frente. De repente, na corrida seguinte, em último, a Cold Masters não queria mexer na nossa experiência. Então, por esse motivo, eu decidi começar uma carreira nova. Porque agora essa carreira, teoricamente, vai ser mais próxima, espero eu, do que a gente viu na relação de forças nessa temporada. Antes aqui no Fórmula 1 você abria, a Ferrari brigava por pódio. Então, não faz sentido. Vamos começar uma nova carreira. Essa carreira irá ao ar sempre, sábados e domingos, às 18 horas. E eu peço muito a ajuda de vocês, porque o outro modo carreira, ele foi suspenso porque ele não estava dando tanta visualização. E para uma série continuar aqui no canal, eu preciso que ela dê visualização para se tornar compatível com o tempo que eu invisto para gravar, para editar, para treinar, para essa gravação e tudo mais. Então, se eu ver que a galera não está apilhando, não está acompanhando, eu vou deixar de lado, porque eu prefiro investir e fazer outras coisas. Beleza? Então, assim, assistam, deem o like, se inscrevam no canal, aqueles que estão assistindo e não são inscritos. Compartilhem com os amigos, manda no grupo do Zap, manda no grupo do Facebook, compartilha nas suas redes sociais. Ah, Dan, eu não tenho Facebook, não tem problema, manda no teu Twitter, bota lá nos seus stories, no Instagram. Ah, eu tenho TikTok, bota lá no TikTok. Enfim, compartilha com todo mundo para trazer novas pessoas para conhecerem o Velocidade Alto. Beleza, pessoal? Falei demais, então vamos iniciar uma nova carreira aqui. No momento eu tenho apenas o meu avatar do modo My Team, deixa ele quietinho porque ele é o nosso xodózinho. E eu tenho duas surpresas aí para vocês de coisas que eu pensei para esse modo carreira. Então, vamos para a primeira. Bom, a primeira delas é o Avatar. Espero que vocês gostem, mas a minha ideia é fazer esse modo carreira com... Vou ver os tambores. Tá bom? Com Mikael Schumacher. Olha aí que legal o avatar do Mikael Schumacher, já que essa edição de 2020 é uma edição dedicada ao Mikael Schumacher, que é a celebração dos seus sete títulos e sua história na Fórmula 1. Então vamos usar o avatar do Schumacher. Claro, país. Não tem nem o que dizer. Precisamos estar com a Alemanha, né? Schumacher paraguaio não existe. Nome. Vamos colocar o nome do nosso garotão aqui. Schumacher e as iniciais... Acho que era assim, né? Que eram as iniciais dele lá na Fórmula 1. Esses apelidos aqui, eles sempre são muito aleatórios, né? Mas vamos ver se a gente acha alguma coisa que caiba no Schumacher aqui. Flecha, Galvão, não. Já usei Galvão e outros. Jesus, não. Líder. Vamos botar Líder aqui, porque ele se acostumou muito. Ué, cadê o número sete? Não tem o número sete? Pô... Ai, que vacilo. Pô, queria botar o sete porque era justamente o número de títulos dele, mas não tem? Ah, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode o 25, que são os dois títulos que ele ganhou na Benetton e os cinco títulos que ele ganhou na Ferrari. Dois mais cinco, até ontem dava sete. Então, achamos o nosso sete aqui. Número do piloto? Atual campeão? Tenho direito de usar o carro número um? Desejo de usar o carro número um? Claro, se a gente for campeão, a gente usa o um. Confirmar perfil? Beleza. Tá aí criado o nosso personagem, Michael Schumacher. Bem-vindo ao início da sua... Tá bom, Emma. Eu vou pular direto a Fórmula 2. Vamos para a Fórmula 1 direto. Aqui é outra tela importante da outra surpresa que eu queria dizer pra vocês, né? O que eu pensei pra esse modo carreira, né? Não é uma surpresa, mas o que eu pensei. A primeira era em fazer o Schumacher. E a segunda, óbvio, eu acho que não tem muito pra onde ir, né? É ir com a Ferrari. Pô, Dan, Ferrari? Caraca, meu Deus! Pô, essa equipe de novo, então? Bom, é o Schumacher e o Schumacher é, obviamente, associado à Ferrari. Segundo, a Ferrari foi uma das equipes que passou pela atualização. Então, é importante que a gente veja como que tá o carro da Ferrari agora, depois do patch de atualização, justamente pra gente ver quão difícil está pilotar a Ferrari contra a galera. Então, eu acho que não tem equipe melhor pra gente começar esse modo carreira. Depois, obviamente, a gente pode fazer o Schumacher seguindo outros caminhos, né? Ou regredindo pra equipes mais atrás. Ou, quem sabe, até indo pra Mercedes, que foi a última equipe do Webta campeão, né? Então, vamos aqui com a nossa Ferrari. Companheiro de equipe. Temos, obviamente, o Vettel e o Leclerc. Teoricamente, a escolha deveria ser o Leclerc, o nosso companheiro. Schumacher e Leclerc, entre aspas, no momento, a dupla que pode extrair melhores resultados. Porém, como a ideia é que a gente vá na Ferrari, que tá com carro ruim, e esse ano o Vettel tá com desempenho abaixo, eu não vou nem entrar no mérito do porquê, mas, enfim, ele tá com desempenho mais abaixo do que o Leclerc. Então, eu acho que, nesse momento, seria interessante a gente ter o Vettel como companheiro. Porque o carro tá ruim, temos um companheiro que também, na vida real, não tá conseguindo os melhores resultados. E vamos ver se aqui no jogo ele também passa por essa dificuldade ou não. Ou se ele, digamos assim, comigo, se ele seria o líder da equipe, ou se eu conseguiria dominar o Sebastian Vettel e colocá-lo no bolso. Então, vamos selecionar o Vettel como nosso companheiro de equipe. Obviamente, seleção, campeonato completo. Não tem porquê a gente fazer um campeonato diferente. E aí, tem outra coisa que eu falei de surpresa e esqueci de contemplar essa. É... deixa eu só configurar aqui. Completo, safety car. Rigor de corte de curva. Eu vou manter no regular porque o rígido, ele é irreal. Não é que o rígido seja difícil. Ele é irreal. Se você ver a Fórmula 1 real, os carros podem andar em pontos onde no jogo não pode. E é o jogo desse ano com a temporada desse ano. Então, assim, a regra do jogo, ela não é real em relação à regra desse próprio ano. Então, eu não acho justo a gente ficar correndo com uma regra irreal. A ideia é tentar simular o mais próximo da realidade. Início manual também. Aqui está a nossa, digamos assim, a nossa mudança, né? Como vocês sabem, no modo My Team, eu tenho treinado bastante para melhorar minha pilotagem. E uma das coisas que estamos melhorando é o desligamento por completo do controle de tração. Então, o meu objetivo é, a partir de agora, andar sem controle de tração. Eu ainda estou em fase de treino. Eu não estou dominando a técnica do acelerador 100%. Porém, é sabido que quanto mais você ficar nessa condição de não ter o controle de tração ativado, mais você vai estar treinando. Então, vamos usar esse modo carreira como um laboratório. Eu vou fazer algumas mudanças, que é o que eu estou estudando, treinando, e pretendo aplicar mais à frente no My Team. O My Team, por enquanto, vai ficar com a tração média. Quando eu estiver 100% firme, sem controle de tração, a gente muda para o My Team, porque o My Team é a nossa principal série. E lá a gente tem toda uma história. Então, eu vou manter o controle de tração desligado. Também vou tirar a assistência dos boxes que eu tenho usado por conta de bugs na entrada. Você entra dentro do limite, ele te pune. Mas vamos testar agora, ver se já resolveram esse problema. E por conta dessa nova adição do controle de tração desligado, eu não vou jogar no nível 95, que é o nível que eu jogo normalmente. Estou treinando para a gente poder avançar, chegar, quem sabe, no 100, 105. E, se Deus quiser, no 110 também. Então, o normal que eu tenho para jogar é o 95. Porém, como a gente ainda está em fase de testes com o controle de tração desligado, e eu, com o controle de tração desligado, eu acho que ainda estou lento, né? É mais lento do que com o médio. Não, não faz sentido eu jogar no 95, senão eu vou andar lá atrás. Então, por isso, eu vou reduzir para o 90 nesse primeiro momento. A ideia é que eu jogue no 90 enquanto eu estou me adaptando, dominando a técnica. Na hora que a gente dominar ela, a gente muda para o 95 e volta para o que a gente está. E aí, depois do 95, a gente vai subindo, se Deus quiser, até o limite supremo, que é o 110. Outra coisa importante, eu não vou mudar o nível durante a temporada. Se eu fizer algumas corridas e estiver bem, não adianta falar, pô, Dan, já está bem, pode mudar. Eu vou mudar sempre entre uma temporada e outra, porque a temporada precisa começar e terminar de um jeito. Não faz sentido a gente começar num nível e terminar no outro. Então, mudanças de nível sempre entre temporadas, entre Abu Dhabi e Austrália. Aqui, a gente vai ter que fazer a distância corrida em 25%. Pô, Dan, por que não faz 50%? Está tão legal lá no MyTeam? Gente, infelizmente não dá por questão de tempo. Leva muito mais tempo para gravar, leva muito mais tempo para editar, sendo que fica muito mais tempo eu gravando e forçando o meu computador ao máximo. Então, eu já forço demais ele, fico exigindo dele no MyTeam, gravações de mais de duas horas, onde o computador esquenta, onde a gente está prestes a entrar no verão. E aqui no Rio de Janeiro, quem mora aqui ou mora em outras cidades que sejam tão quentes quanto, sabem o quanto que é difícil trabalhar nesse período onde você... Eu faço sauna aqui na gravação, porque o quarto tem que ficar todo fechado, eu não posso ligar ventilador, ar, para não vazar nenhum ruído no microfone. Então, assim, é algo muito desgastante. Então, para não ficar muito puxado, vamos no 25%. Treino livre vai existir normalmente. E aqui para o modo carreira, vamos na classificação curta 18 minutos, que é uma sessão de 18 minutos e quem classificar entre os 10 larga com esse pneu e quem classificar do 11º ao 20º larga com o pneu que quiser. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês gostem das mudanças, espero que tenham gostado da sugestão de correr com o Schumacher, com a Ferrari, para a gente ver como está o carro. E espero que também tenham gostado aí do desligamento do controle de tração. Espero que vocês acompanhem comigo esse processo de evolução. Peço paciência. A tendência é que eu rode nesse início com mais frequência. Então, peço a ajuda de vocês aí. Mas a gente está fazendo isso para a gente melhorar, evoluir, que é sempre o nosso intuito, melhorar a nossa pilotagem. Então, espero que vocês estejam comigo nessa. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês estão pensando. Vamos aqui já iniciar, né? Porque esse início da gravação já está bem longo. Bom, pessoal, beleza? Chegamos aqui no QG. Vamos embora aqui. O que a gente tem para fazer? Mensagens. Bem-vindo à equipe. Mati, o que o Harry Potter tem para dizer para a gente? Oi, Michael, né? Bem-vindos à equipe. Com vocês, Sebastian. Com certeza, nessa temporada vai ser fantástica. Você nem imagina o quanto. Minha porta estará sempre aberta, caso você precise de alguma coisa. Beleza. Instalações. Aqui no modo carreira a gente não pode ficar desenvolvendo. Isso aqui é o time que desenvolve automaticamente. Não tem nada em andamento. Histórico do progresso. Somos a quarta força. É no papel, né? Na teoria. Vamos ver aqui. Caraca, quanto tempo que eu não vejo um sistema de pesquisa e desenvolvimento tão pouco desenvolvido. Vamos ver a durabilidade. Ó, durabilidade nós já somos a primeira força. Vai dizer que... É, nosso carro, ele é lento. Ele dura bem. Ele só... Ele só não é rápido. Mas beleza. No chassi, somos a quarta força. Na aerodinâmica... Nossa, na aerodinâmica a gente é a... Dois... Sexta força. E cadê a Cinemática? Pô, cadê a Cinemática? Nós somos os quartos... Caraca, a gente só está atrás da Mercedes. Não, isso está errado, pô. A Ferrari está atrás até da Honda, cara. Que está na frente da Renault. Teoricamente, os motores Ferrari deveriam ser os últimos, né? Ou ali, no máximo, parelhos com os motores Renault. Mas a Honda está melhor, cara. Eles botaram aqui motor Mercedes melhor. A segunda força é o motor Ferrari. Depois vem o motor Renault e, por último, o motor Honda, cara. Eu confesso que eu não concordo. Vocês acham que é isso mesmo? Eu, para mim... Pelo que a gente viu, cara. Pô, o motor Honda está muito melhor do que o Renault, que está parelho com o da Ferrari. Então, beleza. Vamos avançar aqui para receber recurso semanal. A gente já podia ter feito desenvolvimento, né? Então, beleza. Bom, a aerodinâmica é o lugar onde a gente tem mais defasagem. Então, vamos... Vamos começar com essas duas peças aqui. Eu não vou arriscar acelerado agora, porque a gente está começando a tendência que falha. Já deve falhar no padrão. Vamos avançar e vamos botar essa aqui também, para a gente já dar um up, né? A gente só vai ter essa melhoria só depois da Austrália. Vamos ver aqui no motor se a gente pode fazer alguma coisa. Podemos. Vamos também dar um grauzinho no motor, que é... Né? Também só depois da Austrália. Beleza. Vamos ver se essas três peças chegam. Temos aí duas na aerodinâmica e uma na cadeia cinemática. Vamos para a revelação do carro. Nossa, como é que será que vai ser a Ferrari dessa temporada, hein? Eu acho que vai ter uns detalhezinhos em vermelho, hein? Será que eu acerto essa? Bom, parece que eu acertei. Tinha vermelho, então, já que eu ganhei aposta, vocês me devem um like nesse vídeo. Então, gente, aposta é aposta. Não posso fazer nada. Regras são regras. A gente precisa respeitar. Bom, o objetivo da temporada é do Batia. Nós confiamos que o carro será competitivo. Ô, tadinho, rapaz. Desde o começo da temporada, então esperamos que você encabece o pelotão. Nossa, esse aí vai cair do cavalo. Meu Deus. Não se esqueça de se dedicar ao desenvolvimento do carro para podermos manter nossa vantagem sobre o... Que vantagem, meu irmão. Que vantagem, Matia. Tá louco, cara. Meu Deus. Enfim, hagamos mais pontos de recurso. Já estamos no fim de semana. Eu acho que com 600 pontos a gente não pode desenvolver nada. Mil. Aqui, mil, mil. É, no modo carreira as peças são bem carinhas, hein? Pô, brincadeira. É tudo inflacionado. Mas, enfim, bom, já estamos aqui com o fim de semana definido. Eu vou para os treinos livres de treinar, né? Tudo mais. A gente precisa fazer isso ainda mais agora que não temos tração. E, claro, eu vou deixar vocês aí com a magia da edição. E a nossa melhor volta na classificação de 18 minutos, a sessão única. Beleza? Então, sem perder tempo, vambora para a pista. E a nossa melhor volta na classificação de 18 minutos. E a nossa melhor volta na classificação de 18 minutos. E a nossa melhor volta na classificação de 18 minutos. E a nossa melhor volta na classificação de 18 minutos. classificação surpreendente, né? Quarta posição para a gente. Quinta posição para o Vettel. Eu confesso que eu esperava ver a Ferrari sofrendo mais. É, claro que provavelmente também o nível esteja influenciando. Mas, calma, não se desesperem. Antes de falar, não, pô, na moral, está muito fácil. Calma. Essa é só a primeira corrida da temporada. Existe uma relação de pistas onde eu piloto muito bem e pistas onde eu piloto de forma mediana. Então, assim, em algumas horas pode parecer que vai estar um pouco mais fácil, mas vai ter horas que vai parecer que está muito difícil. Então, assim, como essa primeira temporada sem o controle de tração é mais uma temporada laboratório, isso aí é algo que vocês vão ter que levar em conta. Assim também como a câmera, né? Vocês devem ter se surpreendido com a câmera, o ângulo da câmera que está diferente do habitual. Como eu falei no início do vídeo, essa série, ela servirá de laboratório para eu testar coisas que eu estiver desenvolvendo para melhorar a minha pilotagem. Uma delas é essa, mudando o ângulo da câmera para ver se a gente consegue apontar melhor ali para o apex das curvas, conseguir contornar melhor e com isso andar mais rápido. É claro que isso é só o início de um teste. Vamos ver, de fato, não sou capaz de dizer para vocês se realmente faz diferença ou não, mas quem pilota, né, entre aspas, profissionalmente no automobilismo virtual diz que o ângulo da câmera influencia e muito. Então, estamos fazendo aqui nossos primeiros testes. Bom, vamos então para a corrida, vamos buscar aí, começar a temporada com o pé direito. Todo mundo aqui pelo visto de pneu macio, então beleza, vambora. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Belo trabalho ontem do Valtteri Bottas, o finlandês larga na pole e Max Verstappen se alinha ao lado. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos... Hamilton, líder, Sebastian Vettel e Albon, Sainz, Stroh, Pérez e Daniel Ricardo. Noris, Ocon, Daniel Kvyat e Gasly, Magnussen, Raikkonen, Antonio Giovinazzi e Roman Grosian, Russell e Nicolas Latif. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Vamos embora, pessoal. Primeira corrida da nova temporada, da nova série. Olha aí, primeira vez também largando sem controle de tração. Precisamos dar uma treinadinha. Eita, já rolou toque aqui. Caraca, me bateram aqui. Pera aí, caraca, estão me batendo de novo. Ó, tem Red Bull sem pedaço de asa aí, hein. Vamos embora. Largada complicada, hein. Vou tentar buscar os sãs. Bom, a corrida tem 15 voltas. Estratégia é parar na volta 7 e colocar o pneu médio. Não tem muito o que fazer diferente. O que eu vou fazer agora é controlar melhor o combustível. Porque aqui o carro não tá mega desenvolvido, que nem no Maitim. Onde a gente pode largar com meio de combustível. Meia volta a mais de combustível e controlar. Vamos embora. Vamos tentar imprimir um bom ritmo pra buscar o sãs, pelo menos. Não deixar o vetor espalhar. Ó, a gente vem pra completar a volta 2. Já conseguimos se aproximar um pouquinho do sãs, hein. Olha aí, abrindo o DRS pra cima do sãs pela primeira vez. Também temos que conservar nosso ERS. Segura esse carro. Vambora. Vambora. Segura esse carro. É, estamos aproximando, mas ainda não estamos em condição de botar de lado. Mas, vamos seguir. Olha aí, pessoal. Colado no sãs, hein. Nossa primeira chance. Pode estar vindo agora. Segura, garoto. Vamos concentrar. Vamos lá. Vamos lá. Acho que dá pra tentar aqui, hein. Mergulhando. Boa, boa. Boa. Quinta posição. Ótimo. Agora vamos buscar o veto, hein. Schumacher não é de andar atrás de companheiro de equipe, não. Então, a gente não pode fazer feio. Vambora. Olha como é que a gente consegue acompanhar o ritmo do veto e do Verstappen. Mas, Mercedes, por enquanto, esquece, né. É outro patamar. Olha aí. Olha o veto. Vem. Ui. Macilou o Sebastian Vettel, hein. Mergulhamos. Olha aí. Quarta posição. Será que a gente tem fôlego pra buscar o Verstappen? Vambora, vambora. 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 Olha aí A gente vai parar nessa volta Já estamos abrindo o GRS pra cima do Verstappen Bora que a gente vai abrir o RAS pra cima do Verstappen É, mas não o suficiente Opa, Pérez fora, hein Se for ter Verstappen de cara agora é uma boa hora, hein Vambora O Vettel seguiu Bora, 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 bora Hum, quase que a gente consegue o Verstappen O Sanches também tá aqui com a gente, hein É o trio Vamos aqui aquecer esses pneus Segura É costume Vambora, BRS aberto Verstappen colocou pneu duro, hein Sanches também, hein Eu acho que o médio segura as pontas Então vamos pra cima do Verstappen Deu já aquecido A gente não pode deixar o Verstappen fugir, hein Vettel no botes, hein Vambora, vambora, o Verstappen tá saindo Cadê, 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 vambora Ah, beleza Uh, por um momento pensei que não ia dar não, hein Vambora, estamos abaixando de... chegando num segundo aqui pro Verstappen, hein Já estamos na nossa quarta posição Todo mundo na nossa frente parou Chegamos, hein Chegamos, hein Chegamos no Verstappen Vambora achar o melhor momento Vambora Vambora vai ficando pra trás Engraçado, só eu e Hamilton de médio Não sei nem como é que tá o Bottas, mas Galera optando pelo duro Olha aí, olha aí, olha aí Se foi agora Segura o Verstappen Que aqui é Schumacher Aqui é Schumacher, meu amigo Aqui não tem perdão Vambora, vambora É, só eu e Hamilton de médio, hein Reste todo mundo de pneu duro Volta 11, vamos abrir uma margem de segurança pra cima do Verstappen Pra depois a gente pensar em economizar equipamento, hein Vambora, pessoal Vamos abrir a volta 14, penúltima volta A gente já consegue aí 2 segundos de vantagem pra cima do Verstappen Que ótimo início de temporada Que ótima corrida até o momento Espero que você esteja gostando dessa nova série Então, por favor, se estiver gostando Deixa seu like Se inscreve no canal se você estiver vendo e não for inscrito A gente tem vídeos do My Team de segunda a sexta Sempre às 6 horas da tarde E agora essa série do modo carreira pra Ferrari Sempre aos sábados e domingos, às 18 horas Só aqui no canal do Velocidade Alto Então, não perca tempo, se inscreva Que assim você não perde nada dos nossos conteúdos E claro, eu quero saber muito a sua opinião Comenta aqui O que você achou da gente escolher o Schumacher De usar a Ferrari De eu estar correndo sem controle de tração De, enfim, mudar o ângulo da câmera Eu quero saber muito a opinião de vocês aí Em relação a todas essas mudanças E vambora Vamos pra nossa última volta E confesso que vai ser emocionante A gente vê o Schumacher no pódio, hein Volta a escrava Volta mais rápido ao 25.1 Nossa melhor volta ao 25.9, hein Vambora, vamos pra última volta E claro, você já sabe, né Vamos salvar pra evitar qualquer problema aqui de Crash E a gente perder todo o nosso trabalho Vambora, agora vamos concentrar nessa última volta, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok, o gap ahead é 7.7 segundos Olha, o Verstappen querendo se aproximar perigosamente O lag O lag Vambora Caraca, o Verstappen colou nessa última volta Mas não vai ter jeito Que resultado, meus amigos Pódio na primeira corrida Minha primeira corrida sem nenhuma assistência no carro Quantos anos foi até chegar nesse momento, cara Uh Olha aí o pódio Schumacher no pódio vestindo macacão da Ferrari Que cena antológica de se ver E cara Minha primeira corrida sem assistência nenhuma, cara Eu tô muito feliz Foram anos até chegar nesse momento Nos últimos meses de muito treino Ah Não acredito, cara Beleza Bom Tá aí os resultados É... Ué, o Bottas não tá com o nomezinho roxo, não? Porque a volta roxa alguém fez Mais rápido Ah, olha aí, cara O Albon na última volta 24.9 Ele fez duas paradas Deve ter botado um pneu macio no final Tirou a volta mais rápida do Bottas Que vacilo É, mas olha aí Primeiro... Primeira corrida do Schumacher na Ferrari Um pódio em terceiro lugar Conseguimos lutar contra o Sanz Contra o Vettel e contra o Verstappen, cara Que corrida sensacional O Riccardo foi o sétimo Stroll o oitavo com o nono Lando Norris assegurando o último pontinho Aqui a parte de baixo da tabela O Pérez foi o único que abandonou Campeonato de Pilotos, obviamente É o resultado da prova Primeira corrida apenas Estamos no terceiro lugar Campeonato de Construtores, olha aí 43 pontos pra Mercedes, né? Pontuação quase máxima Faltou o pontinho na volta mais rápida Pra fazer a pontuação máxima E a gente na segunda posição Com 25 pontos É... Terceiro e quinto lugar É... Da equipe Ferrari A Red Bull pontou sozinha com o Verstappen, né? O Albon... Chegou fora da zona de pontos E é isso, cara Primeira corrida dessa série nova Grande resultado, cara Tem muito mais por vir Tenho certeza Bom, pessoal Então é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu... Eu sinceramente Espero que você tenha gostado Espero que você tenha ficado Tão feliz quanto eu É... É... Estou trabalhando há anos pra conseguir E... Finalmente Dei o pontapé inicial Pra... Pra começar... A ficar sem assistência Espero que em breve Eu também tire assistência No modo My Team E... Como eu falei Espero que você tenha gostado Se curtiu o vídeo Não esquece de avaliar O seu like É muito importante Pro meu trabalho aqui no YouTube Ele ajuda demais Sempre que você ver um vídeo aqui Do Velocidade Alta Deixar o like Clicar nesse gostei aí Que ele ajuda demais E claro Sempre reforçando o pedido Se você chegou até aqui Tá assistindo Gostou Não é inscrito Dá uma chance pro nosso trabalho Se inscreve Tenho certeza que você vai gostar Muito dos conteúdos Que a gente já tem produzido E do que a gente ainda vai produzir Porque tem muita coisa Pra gente fazer de legal No universo do automobilismo virtual Eu vejo vocês amanhã no domingo No grande prêmio do Bahrein Segunda etapa do Modo Carreira Com a Ferrari de Michael Schumacher E é isso Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu Fui!